Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar contando uma história verídica e muito emocionante. Abandonado e deitado ao lado dos trilhos do trem, ele implorou que alguém aparecesse. Não nos cansaremos de dizer que é tremendamente mesquinho e miserável praticar atos de crueldade contra um cão, especialmente quando se trata de um filhote e quando você só consegue ver que existe amor e perdão. Um humilde salvador de animais, sem muitos recursos, mas com as melhores intenções que geralmente faz o que pode para salvar os animais de um destino triste, foi alertado por alguns agricultores. Trantê foi imediatamente para os trilhos de trem da Tailândia, mas ele nunca imaginou encontrar uma cena dessas. Era um cachorro pastor alemão que estava deitado ao pé das trilhas do trem, paralisados e com sinais de abuso evidente. Seu rosto de desespero e dor profunda rasgou o coração do jovem. Eles o apedrejaram até a exaustão e depois o jogaram como inútil. O jovem não hesitou a intervir imediatamente. O garoto queria ir devagar ganhando sua confiança primeiro. Quando ele veio acariciá-lo na beira da estrada estava cheio de dor. Ele era tão incapaz de se mover que rolou na direção da sarjeta, deitado de costas, assustado, implorando por ajuda em uma cena absolutamente de partir o coração. Ele o pegou nos braços com absoluto cuidado e amor e o colocou em uma pequena cesta. Ele o levou para sua casa onde cuidam dos filhotes resgatados e com a ajuda de outro trabalhador de resgate eles começaram a examiná-lo com cuidado. Eles descobriram que ele tinha uma perna quebrada e muitos golpes que o faziam sofrer demais. Uma vez que ele curou suas feridas e ferimentos, ele reabilitou, tomou banho, alimentou e cuidou dele. Até que finalmente o filhote acabou sendo o mais doce e fofo que eu já vi. Vendo que era um caso em que uma mão monstruosa estava para trás, ele queria registrar todos os momentos do chocante resgate para que o fato brutal fosse registrado. O jovem queria divulgar o vídeo porque sabe que os males devem se tornar virais para criar consciência. E o garoto, ele conseguiu. As cenas têm 8 milhões de visualizações e deixaram muitas com o coração partido. Alguns internautas criticaram que não se apressaram em fazer algo pelo cão antes que só ficaram gravando. Além disso, outros consideraram que os primeiros socorros que o filhote recebeu não foram os mais adequados, mas certamente muitos são bons em criticar. Este jovem, no meio da sua pobreza e recursos limitados, fez o que pôde. E o que importa é que, no final do vídeo, você veja o filhote mais gordo com sua perninha recuperada e, acima de tudo, cheio de amor. Não saia sem compartilhar esse impressionante resgate que reflete a doçura mais incrível de um filhote. Pois é, pessoal, tem muita gente ruim nesse mundo, que não consegue entender que um animalzinho, ele não pede nada em troca a gente. Ele só quer nos dar amor.